Malu Gauchinho vem aí Sabeiro polêmica É a mais polêmica do Brasil Ei Gauchinho ontem Vamo lá moleirada daqui a pouco em sorteio Vamo lá galera carreta treme treme O maior som automotivo do mundo Tereu teu teu Deitada de lado no quarto do hotel Tereu teu teu 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 Tchau, tchau.